Você está a pensar que é pérola? Não está a perceber o que tem x, não está a entender que tem pérola. A ideia era esta, né? Eu estava ali, estava aqui ao Conceição, eu tinha letras tão bonitas, tão rápidas, a pessoa ouve e quer logo perceber tudo que eu estava a cantar. E depois ouvimos o pérola, você está a dizer pérola? É pérola mesmo, é pérola mesmo. Ah, então estás de parabéns, o cara sabe o que está, parabéns. A música está fantástica, olha, vocês não percebem bem, mas o Anderson esteve connosco há duas semanas atrás, participou do nosso quadro Verdades Secretas, e uma das perguntas era quem era a artista que ele mais admirava e gostaria de fazer um feature, e ele só elogia para a pérola, diz que não consegue estar assim sentado ao lado da pérola, não sei como é que está a ser o Anderson. O meu filho fala sempre, o meu filho fala sempre, olha, eu fico super vaidosa, super feliz, com o carinho que ele sente por mim, e é para mim mesmo um motivo para me sentir orgulhosa do meu percurso. Então, muito feliz mesmo por esse carinho, e ele sabe que eu também retribuo, porque eu, nessa nossa história toda, desde o início, desde o primeiro dia, com os nossos olhos, nós vimos o Anderson isso no Estrelas ao Palco, na altura, nós sabíamos logo que vinha aí um artista. E é teu conterrâneo, né, do Ambo? Sim, é da Abbot. Está a ver? Ah, não é, não é, não é. Música nova do Anderson Mário, quem também tem música e videoclipes novos, é a pérola, Última Chamada. Última Chamada, tem um videoclip novo, estou super feliz com o resultado, já gravei o videoclip em dezembro, eu gravei três videoclipes na altura, estava um boi de frio, gravei o Goddess, gravei o Fênix, e gravei o Última Chamada. E então, pronto, esperei algum tempo, depois de ter lançado os outros, para lançar este, e de facto as pessoas têm recebido bem, e eu estou muito feliz, ainda bem. E pronto, foi um, são trabalhos feitos com muito sacrifício, as pessoas não têm noção o que é gravar um videoclip, e eu gosto muito do Prima pela qualidade, então, doce, tipo, é um bom trabalho. E nós conseguimos ver ali, não é? Ai, meu Deus. A mata desde os jovens, os jovinhos, têm sempre coisas boas para dar, e eu sou muito grata também ao Edgar e ao Castro Sanz, que produziu esse tema. Bom, estava a dizer que gravaste o videoclip em dois dias. Em dois dias. A primeira parte, gravei dia 23 de dezembro, que é a parte que eu estou na rua, a cantar, acabamos de gravar por volta das 4, 5 da manhã, e quando estava a voltar para casa, já estava amanhecer, já o sol, já estava a sair, o sol não, porque estava muito frio. E a segunda parte, que é no túnel, gravei dia 30 de dezembro. Ih, quase assim, início, final de ano, né? Sim, tudo, uma na véspera de Natal e outra na véspera já do final de ano. Mas é assim. Normalmente fazes videoclip de todas as tuas músicas, fazes uma seleção, como é que funciona? Nós vamos sentindo, né? Para começar, nós temos também o feeling, o nosso feeling. Por exemplo, o Sincera, eu tive logo o feeling que eu queria fazer um videoclip do Sincera, o Goddess. Há músicas que dão-te logo um feeling. Nós já sabemos o que queremos passar, então tu sentes logo, não, o Goddess tem que ter videoclip. E que vídeo, né? Porque o videoclip do Goddess também... Também deu trabalho. É forte. Muito trabalho. Cheio de mulheres só de empoderamento ali. Uns 10 ou 20 metros abaixo do solo. Estávamos numa gruta, o Goddess. Então também deu muito trabalho gravar aquele vídeo. Foi uma correria, sobidez. Frio, muito frio. Estávamos a congelar, mas pronto. Não parecia nada. Não parecia nada. Mas estava muito frio, mas foi um prazer enorme gravar também este vídeo. É assim que nós vamos fazer. Vamos escolhendo e depois vamos também sentindo aquilo que os fãs pedem. Neste momento, os teus fãs vão ter a oportunidade de te ver em vários palcos, Perula. É verdade. A tua agenda está assim, bem? Sim, olha, eu vou... Pronto, amanhã... Amanhã não, sexta-feira, estarei no CCB com o seu Jorge a convidar a minha produtora. Ela é amiga da minha mulher. Uou! Pois é. Eu também vou estar ansiosa para ouvir cantar. Eu vou fazer a minha parte. Depois vamos todos assistir o seu Jorge. Vais cantar com ele, só assim, para saber o que? Não sei. Acho que não. Porque, entretanto, tu cantaste com o Leo Santana, dançaste. Foi uma surpresa. Foi assim tudo muito rápido, mas obviamente feito com muita responsabilidade. E ainda bem que correu bem, não é? Mas agora com o seu eu não tivemos tempo de combinarmos as coisas como deve ser. Bom, acho que não. Não sei se o republicano vai me pôr uma batata quente. Nós estamos à espera deste momento. Estamos à espera deste momento, não é? Não, fica lá a assistir também. Não, porque aquilo é uma voz, não é? Eu sou Jorge, aquilo é grave. É isso aí. Eu sou se você... Faz fazer a Ana Carolina. Não sei. Eu não faço a mínima ideia, não. Ai, meu Deus! Mas depois, o que é que eu posso dizer também? Eu vou estar no... Festa de Kwanza Sul, não é? Festa de Kwanza Sul. Também estar aí ali na nossa grande festa, porque também nós já fazemos parte da mesma há algum tempo. Depois, dia 29, para quem quer assistir um espetáculo assim mais intimista da Pérola, dia 29 de setembro, estarei no Epixana. E ser assim mais calminho, mais intimista, vão poder ouvir mesmo as músicas como deve ser. O amor faz músicas. Sim, dá para saber uma coisa mais... Dia 29 de setembro. E depois, dia 20... Quero mandar um beijinho aí ao Lara Úsco, que convidou-me para o seu espetáculo dia 30 de setembro. Um beijinho. E o meu grande espetáculo, que os fãs também pediram. Teremos o espetáculo também ser o nosso, depois de verem muitos espetáculos assim, em São Paulo e em São Paulo. Pediram um. Então, dia 28 de outubro, será no Sino Atlântico. E já estou aqui, o meu primeiro convidado. Não! Filha, agora! Eu vou gelar dia 20. Fica gelar na porta do Atlântico. Dia 20, nem já estou lá. Dia 20. Olha, vão todos. Vai ele, vai ali. São todos. Toda a família bebendo. Vou ver, fica lá com a vovó atrás. Seu janelo aberto está realizando sonhos. Está a ver? Nós aqui no janelo aberto estamos assim, estamos a realizar sonhos. Pedirem. Aceita as estruturas da pérola. Antes de falar, eu já estava lá. O senhor já tem os convites como convidado? O meu primeiro convidado com muita honra. Mas desaparece alguma coisa. Nós vimos os concertos em Portugal e em Moçambique, no que tem que ver com tudo. Aquilo é moda, é entretenimento. Aquilo é um conjunto. Para Luanda, 28 de outubro no Sino Atlântico. Atenção é, vamos nós celebrar quase, o álbum Sincera faz um ano em novembro. Ok. Então nós vamos, eu vou já antecipar, vai ser em outubro, dia 28 de outubro, vamos então celebrar um ano quase do álbum Sincera. Agradecer muito os fãs que receberam bem esta obra e querem ouvir, também querem estar num espetáculo só deles e cantarem comigo todos os temas do álbum Sincera. E depois pronto, vamos fazer o espetáculo acontecer com outras coisas que devem acontecer. Sim, porque o espetáculo é todo um conjunto, não é? É todo um conjunto. Nós temos uma artista que canta, que dança, que é fechionista, que é lindíssima, que está sempre com o seu público e que o público também está contigo porque eu vejo que no teu fã-clube, não é fã-clube, naquele elenco da Pérola, tem o elenco e tem as caçulas. Nas caçulas parecem mais agressivas. As caçulas estão sempre aí e sou muito grata. Não há nenhuma delas que efetivamente não tenha acompanhado também o teu trajeto, não é? Não, elas conhecem quase tudo. Eu própria às vezes me surpreendo quando fazem perguntas assim da minha carreira e eu não sei, elas já estão respondendo aquilo, aquilo. Elas sabem tudo, tudo. Tem revistas minhas de muitos anos. Eu sou muito grata aos meus fã-clubs. Um beijinho a vocês e obviamente a todos que gostam do meu trabalho e que acompanham a minha carreira. Sou-vos muitíssimo grata. E esse álbum Sincera, vocês sabem que eu também indiquei a vocês porque esperaram imenso. Muito bem. Hoje não vamos ter o nosso Verdades Secretas, não é? Porque aqui seria já bem a nossa sinceridade. Mas entretanto, nós temos aqui o nosso jogo das perguntas. Mas o que não quer dizer é que o senhor realizador Adão de Brito não possa colocar aquele coração que bate, não é? Porque o Anderson, Maria e a Pérola têm que sentir o coração a bater aqui no janelo aberto. Eu já estou sozinha. Não precisa, não é música. O nosso jogo das palavras é muito fácil. Eu vou dizer as palavras e vocês vão dizer o que significa para vocês. Ok. Podemos avançar? Pérola, porque estamos a falar em fãs e tudo mais, vamos começar com a palavra carreira. Ah, carreira. Carreira para mim são anos de entrega, de disciplina, de aprendizagem, de momentos altos e baixos. São anos para mim quase 20 que é aquilo que eu gosto muito de fazer, que é música, que é entreter as pessoas, que é poder chegar no coração das pessoas, curar, abraçar e etc. Carreira é importante, desde que seja feita com amor, aí está, mais uma vez, com disciplina, foco e não desistir daquilo que nós queremos. Verdade. Anderson, Maria, a palavra é amor. Quem é o amor da tua vida? É, agora tu fica dividido. Eu acho que... Ih, eu tenho... Conta bem, não esqueça de ninguém. Eu acho que não consigo exatamente definir uma única pessoa com a palavra amor, porque eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu filho, que são praticamente os três maiores amores da minha vida. Depois dele vem o resto, vem a música, vem os meus fãs, vem tudo. então acho que estes três aqui, mãe, mulher e filho, são os meus três amores. Muito bem. Pérola, o Anderson falou em música, a palavra é música para ti? Não, música para mim é... é vida, é... é uma conselheira, música para mim é diversão, é bom ânimo, é boa energia. Qual é a tua música favorita? Olha, isto é complicado, isto é complicado, isso é uma pergunta do amor. Qual é a música favorita? eu não tenho assim uma música favorita. É como se estivesse escolhendo os meus filhos. As minhas músicas são todíssimas, extremamente especiais para mim. Todas, não consigo assim dizer uma. Ok, eu posso dizer, mas por exemplo, em um mundo, não são assim, não posso... Por quê? Porque elas prometem na minha família, a nostalgia, aquilo que é a minha raiz, aquilo que é a minha família, o que eu aprendi com a minha mãe, a minha avó, as minhas tias. Posso considerar essas músicas, essa música, por exemplo, Fumo, Umboio, Maio e Ué, músicas que, pronto, atribuo à minha família. Porque falaste, estás a falar em família, não é? É a mesma palavra para ti, família. É uma benção, é um pilar para todos nós, acredito, são aqueles que, no meu caso, apoiam-me bastante, aplaudem-me, também torcem a minha orelha quando é necessário. São, são o meu consolo, são tudo. Eu sei que, entretanto, o Avalentino já canta as tuas músicas. Avalo, o Kenzo, o Azuris 3, já cantam. Já canta? Já. O Cafulá já canta? Já. Que idade tem? Ah, não, então já canta. Aquela, então, é a própria artista. Há mais artistas com os outros irmãos. Então, tens duas meninas e um rapaz. E um rapaz. Já sei que o rapaz é parecido contigo. Eu acredito que os três são. Não, opa, dizem que, já nem sei o que dizer, são parecidos comigo. Ah, Anderson, nós perguntamos há pouco tempo e lançamos a... Eu estou em condições de estar aqui mais tempo. Ah, não tenho? Está assim. O Anderson diz que eu não tenho condições de estar aqui mais tempo, com o tio Maira. O coordenador, entretanto, tem uma palavra para ti. Vamos à palavra decepção, Anderson Mário. Não sei, não acho que eu tenha uma. Não tenho. Nunca ninguém, nunca alguém te decepcionou. Não dá importância. seja a música, seja a nível pessoal. Normalmente, eu sou daquelas, como diz a minha mãe, eu sou muro de pancadas. É tipo, eu prefiro que as pessoas que me machucam não se apercebam, porque eu acho que o êxtase do problema está lhe esse. A pessoa se aperceber, consegui-la afetar, então não dá importância. Simplesmente não tem. Ainda bem. O que nos remete está a resiliência, que é a palavra para pérola? Olha, é a força de vontade de seguir, independentemente das circunstâncias, dos obstáculos que a vida, às vezes, nos coloca no caminho, mas nós devemos continuar com fé, com força, com paixão. Devemos continuar a lutar por aquilo que nós muito gostamos. Inveja é a próxima palavra, pérola? Para mim, já. Inveja é horrível. Eu acho que é mais horrível para o próprio invejoso, porque nós, por vezes, temos assim um sentimento negativo em relação, todo tipo de sentimento negativo em relação a outra pessoa, nós pensamos que vamos afetar, de facto, a outra pessoa. Podemos até o fazer, por causa de atitudes, ou forma de ver, e forma como atacamos e usamos isso contra a outra pessoa, mas estes sentimentos acho que são muito mais prejudiciais a quem o sente, mesmo, porque eu acho que dói, deve ser algo que fica contigo todos os dias, a sentir inveja do outro, que não deve ser muito bom. E isso é o que fez nem sentir. És daquelas pessoas que, por exemplo, dizem, eu sinto aqui uma energia negativa, sinto que há qualquer coisa aqui. É bom, não dá tempo. Diz só. Há certas coisas que nós não podemos dar mesmo tempo e dar espaço para que, porque tudo que nós colocamos foco cresce. Então, se nós colocamos foco numa situação assim, menos boa, um cenário pesado, aquilo começa a ficar pesado. Quer dizer, ouve, aquilo daí, daí não passa. Depois vira um cancro. Então, é melhor mesmo, existe, obviamente, esses momentos em que tu sentes que não estás muito à vontade, mas não tento colocar muito foco, muita atenção naquilo. Deixar passar. Muito bem, porque falar em colocar e ter foco, Alderson Mário, a próxima palavra é autoimagem. Ah, importante, importantíssima. Importantíssima. Olha quem fala. importantíssima, porque eu... Os fatos. Ah, a bengala, meu Deus. Brilho. Dizem, dizem muito que não se joga o livro pela capa, discordo, porque o interesse, o interesse de alguém para outro, alguém começa na imagem. Eu, se não te vi, não tenho interesse por ti, porque não te conheço. Entende? Então, por isso é que eu acho que a imagem é muito importante para que as pessoas notam que você já se dá importância logo de início, porque se você não lida, não cuida bem da tua imagem, as pessoas vão tratar segundo aquilo que você aparenta ser. É verdade, principalmente, vou já invadir aqui a tua conversa. Para ti não era bem alta a imagem, era verdade. Sim, hand in hand, não é? Ok. Quer dizer, mais ou menos, mas, indo aqui pelo que o Anderson estava a dizer, principalmente quando nós nos colocamos naquela posição em queremos atenção. Então, aí temos que ter mesmo algum cuidado com a imagem. Ou queremos, sim, queremos sobressair, ou queremos que as pessoas saibam de nós, conheçam o nosso trabalho, aquilo que nós queremos fazer, devemos, sim, senhora, cuidar de nós, o nosso cartão, não é? De visita. De visita. É a nossa imagem. Agora, a vaidade, a vaidade, desde que não seja exagerada, eu acho que é ótimo, nós devemos cuidar de nós, devemos ter um amor próprio. Nem precisa perguntar, não é? Entretanto, a Jandira. Eu sempre fui muito vaidosa, desde pequenina, desde quando só tinha três peças de roupa, quando cheguei do HBO, aquilo era um gancho, os penteados, o creme do lado, a sapatilha que apertava, mas eu quique. Vamos. Oh, vamos, as pessoas perguntam sempre, sempre, está difícil. Sempre fui muito vaidosa, e pronto, é uma forma que eu gosto de... Caracteriza, de tratar, de cuidar de mim. Muito bem. Pérola, a próxima palavra, redes sociais. Importante para nós, para mostrar o nosso trabalho, divulgar aquilo que nós gostamos de fazer, importante para estarmos mais próximos dos nossos fãs, dos nossos amigos, familiares, é importante. Quando bem usada, a rede social é muito, como é que se diz? Uma boa ferramenta. Uma boa ferramenta, quando muito bem usada. Mas pronto, como tudo, redes sociais também, são usadas de forma leviana, só para estragar, para deixar mensagens de inveja, de ódio, mensagens que nos fazem crescer, que não acrescentam nada a nós, angolanos, portanto, também tem este lado, que não é nada bom. Quando tens um filtro, as coisas que tu não queres que cheguem até ti, tu consegues logo o seu site? Rápido, não leio, não vejo, não há necessidade, não faço mesmo. Muito bem. Anderson, redes sociais traz algo muito importante também na vida de quem tem uma carreira exposta e pública, não é? Que são os fãs. Como é que tu lidas com os teus fãs? Retribuindo o mesmo carinho que dão e, claro, também educá-los a respeitarem-me e não só aos outros. porque eu acho que se nós, vai ter esse debate de nós, que o artista não acaba educando o fã, porque o fã só quer ter um acesso ao ídolo e que, às vezes, quando tem esse acesso, ele quer ter mais acesso ainda e, quando tem esse mais acesso ainda, quer ter mais acesso também. Então, aí já culminam em faltas de respeito, atrevementos desnecessários, que podem ser ruins e, principalmente, para nós, porque acabamos mantendo um posicionamento de endereitar as coisas à tarde, quando podemos fazer isso antes. Logo desde o início, não é? Exatamente. Criar limites, não é? Então, eu lido assim com os meus fãs. Principalmente o amor. Eu retribuo muito o amor que eles me dão. E, quanto ao ódio, também retribuo o amor. Eles precisam saber... O amor vem sempre. O amor salva também, não é? Pero, a nossa próxima palavra é sobre bens materiais. Entretanto, há muita polémica. Fala-se muito sobre o fato de a música em Angola ainda ser sustente, os artistas ainda conseguirem viver desta música e o que é que ela pode trazer. Eu sei que em muitos sentidos, não é? Mas vamos focar aqui naquilo que acabam por ser os bens materiais. Como assim? O que é que nós conseguimos ganhar com a música? Se é possível viver da música. É possível. Por que é que ainda há uma discussão o caché do artista, a forma como o artista angolano vive? Porque pode ser melhor, como em todas as áreas, todos os... Nós somos profissionais. Como todo profissional, gostaria até de ser melhor remunerado, porque nós merecemos, trabalhamos imenso. Então, eu acho que não... é basicamente por aí, mas nós, fazendo o nosso trabalho bem feito, bem estruturado, sim, é possível viver-se da música aqui em Angola. É preciso só ter um time que também acompanha, consegue-te deixar confortável e te passa as coisas como devem ser. É possível. Mas as discussões devem continuar, porque as coisas devem melhorar para todos. Muito bem. Próxima palavra é ciúmes. para mim? Para os dois. Cíúmes? Cíúmes. Ora. Eu? É. É ciumento, Anderson e Mário? É ciumento. Não. Não. Claro, onde não há ciúmes, também não há amor, né? Nem sempre. Quer dizer... Quer dizer... Não aquele ciúme doentio, mas é o tipo... Os assentos, né? Claro, né? E pronto. É que eu não estou mesmo a perceber nada até agora. Não, é assim. Eu acho que eu estou como o Anderson. Eu não sou ciumento assim, exagerada. Tipo, qualquer coisa, ciúme, ah, eu vi, ah, olhaste, oh, é. A questão do telefone, aquela inspeção. Não, as minhas. A inspeção? A inspeção, as vezes. Ai, meu Deus. Aquela coisa só de, né? De Beyoncé. De Beyoncé? Não, é mais vezes a coisa, mas até nós nem queremos. O olho até subaio, as vezes, assim só, o telefone abriu. É natural, é como se fosse o meu telefone, quando abriu... Porque a luz, né? A luz. A pessoa quer só espreitar. Pai, é mal. Câmara, não se atalha para aí. Não, porque não tem nada de telefone, não faz mal, ou faz? Não posso olhar. Ah, ainda só faz mal só aquele espreitar. Espreitar, não faz. Eu não faço. Não? Nem atender, nem tocar. Ou por que que não? Não, isso, eu já, eu sou muito, sou muito apaixonada pela minha saúde. Ok. Porque as vezes, a pessoa que não tem nada, mas ele, com nada dele, vem lá com uma coisa, que você pensa que é alguma coisa, então... Ah, começa já. Não, é o que eu digo, né? O que eu não quero descobrir, não investigo. Vocês têm privacidade relativamente aos telefones, ninguém toca no telefone de ninguém? O meu não há privacidade nenhuma, porque o meu é só ir para casa, de bom, já lhe encontro no meu Instagram, já lhe encontro a responder, e não há mensagens. Ah, um beijinho mais. Então, naqueles momentos, que a pessoa assim, de repente, recebe o... Não é o Anderson? Pode não ser o Anderson? Exato. Acho que foi, numa das redes sociais, uma jovem dizia, ah, é, não, eu pego mesmo o telefone, faça um story, coisa do meu. Assim mesmo. e depois escrevo, a minha dádiva é de Deus, e ela é de Deus. É isso mesmo. Pega tu, pega tu telefone, sabes códigos. Se for necessário, eu pego. Nós temos filhos, e, pá, temos que, às vezes, atender, ou a minha sogra, a minha mãe, etc., e vice-versa. Eu atendo, mas não é toda hora, não é? Yeah. Muito bem. Uma coisa, de forma natural. Última, que acaba por ser a primeira palavra na vida de todos, Deus. Ainda bem, é a mesma primeira palavra. Deus é o soberano, é tudo para nós. Deus é quem eu busco, e devo buscar, sempre, para, para o meu encontro, com o meu eu, interior, ao meu lado. Porque nós, eu gosto, quando dizem que nós somos seres, somos, como é que se diz? Somos, ai meu Deus. Seres únicos? Não. Estamos de passagem aqui, nós somos seres espirituais, a termos uma experiência aqui, na Terra. Então, nós temos mesmo que cuidar do nosso ser espiritual, para depois voltarmos para casa. Então, Deus é sempre em primeiro lugar. Anderson Mário, Deus. É, a fonte do nosso eu, né? A base de tudo, o início de cada história, e o final também. Então, eu, eu acho que é, Deus é a minha sorte. que muitos chamam de sorte, eu chamo de Deus. Amém. Estamos a dizer bye bye, nesta nossa terceira edição da semana, do quarta-feira. Muito obrigada, Anderson Mário. Parabéns pela música nova. Parabéns. Nós vamos estar aqui a acompanhar tudo o que vai acontecer. Obrigada. Vamos estar também à espera dos convites para o show do Cine Atlântico, eu em particular, do Epixana, não é? E do Cine Atlântico. E do Cine Atlântico, equipa toda. É mentira, mas nós torcemos muito por ti. Obrigada. A nossa cena está sempre aberta para ti. Muito obrigada. Já sabes que és a minha musa inspiradora. Eu estou sempre a dizer-te, para não te esqueceres. Agora é minha só. A nossa master. Para não te esqueceres que tu, entretanto, inspiras milhares de jovens, principalmente de raparigas, que venham em ti um exemplo, que venham em ti uma força, uma fonte de inspiração também, para que não desistam, para que continuem, não só na música, não só as raparigas que querem cantar, mas em outras vertentes também. E eu espero que tu continues a brilhar. Obrigada. Muito obrigada igualmente. Muito obrigada. E nós vamos encerrar o programa com o quê? Com a música que eu fiquei aqui ao longo desta semana, a abrir o programa, que é Última Chamada, que tem videoclipe novinho e que as pessoas podem ver, não é, Pérola? Já está no YouTube. Já está no YouTube. A vontade de assistam, curtam muito e partilhem o Última Chamada e também o... Se Controlo. Se Controlo. Se Controlo. Se Controlo. Se Controlo. Muito bem, estamos a dizer, vai, vai, até amanhã, mesma hora, aqui no mesmo canal, Pérola, minha irmã Priscila é mais fã do que eu e ela manda-te assim um grande beijinho. Beijinho, Priscila, beijinho. Estamos a dizer bye, bye, até amanhã, vamos encerrar.